Olá senhoras e senhores, seja todos bem-vindos, para quem não me conhece, eu sou Thomas Caçador de Tesouro e quem está operando a minha câmera, minha câmera hoje é a Jane da Selva, bom dia Jane, bom dia, seja todos bem-vindos, a história de hoje é de dona Ruth e seu marido Januário, dona Ruth era muito brava e ciumenta, porém quando bebia ela jogava as coisas em seu marido, seu marido só de ouvir a voz de Ruth e já tremia, e hoje a gente vai fazer um detectorismo aqui nesse local aqui, talvez a gente encontre alguma coisa, vou estar ligando meu aparelho de detector, já deixar ele preparadinho aqui, e você que quer comprar seu primeiro aparelho de detector, vou estar deixando o telefone da loja e o link da loja aí, e vamos para a nossa aventura, vamos ao que interessa, vem comigo, vamos lá a gente já vai Pretty much faster o que interessa a gente já vai, já vai investigar aqui já, Será o que nós vamos encontrar aqui, gente? Vou pegar a paca aqui, gente. Vou pegar o pacão. Que mulher, quando joga coisa de marido, gente, é coisa detalhada. Então, vamos devagarzinho aqui. Ó, já está identificado aqui, já. Olha aqui, já brilhou aqui, ó. Ó. Pegou aí, já? Muito bonito, ó. Está bem aqui, gente, ó. A gente vai... Ó, tem até minhoca aqui, gente. Ah, saiu, ó. Ah, é um despertadorzinho antigo. Pô, não parece que está até quebrado, hein, gente? Vamos pegar ele aqui. É mais forte. Hã? Eu acho que eu perdi minha escova pelo mato aí, gente. Ó, um despertador antigo. Ó. Já está até faltando uns botão aqui já. Ó, mas muito chique também, hein. Show, hein. Bonito demais. Será que tem alguma coisa aí dentro? Mas... Parece que não. Então faz buraco. E a gente vai dar continuidade. Eu perdi minha escova por aí, viu? Vou pôr na minha pochete aqui. E a gente... Vai seguir já. Entendeu? Pronto. Vamos lá, gente. Vem comigo. O sinalzinho 25, sr. e a gente já vai começar a identificar aqui já. Vamos ver se está aqui mesmo. Agora mudou o sinal. 27, 28. Vamos lá. Vamos ver o que aqui é. O sinalzinho 25 já está pegando. Está chegando perto, né. Ah, que brilhou, ó. Olha aqui, Jânio, ó. Nossa, o que é isso aqui, gente? Rapaz do céu. Tem que pegar a pá. Está muito duro o chão. Devagar aqui. Porque eu não quero danificar a peça. Eita, olha aqui, gente. Rapaz. Olha. Não vai conseguir jogar isso aqui no marido, será, gente? Não, não sai ainda não. Tem que avocar mais aqui. Não vai dar, não. Ah, agora sai. Ah, olha aqui. Está até amassado aqui, gente, ó. Será que está alguma coisa aqui? Não tem nada. Filma lá dentro, Jânio. Está verde lá dentro. Não tem nada. Esse aqui é um vaso daquilo de... Eu acho que é forçor, né, Jânio? Ah, ah, ah. Está até meio encherrujadão, ó. Mas é cobro, viu? Ó. Limpar vai ficar chique isso aqui, hein. Nossa, acho que eu peguei a pá aqui, viu, Jânio? Acho que eu cheguei a amassar ele aí. Vai ter que ir com mais cuidado, viu? Ó. Olha que coisa bonita, ó. Aqui dentro não tem nada, gente, ó. Muito chique isso aqui. Será que tem mais alguma coisa aqui dentro aí? Deixa eu passar o detector, ó. Olha aí a marca, gente, ó. Fazia muito tempo que ela vai já, viu? Bastante tempo. O detector fica sozinho, fica... Quando o sinal está muito... A sensibilidade alta. Bom, gente, por aqui, não tem mais nada. Aqui quase mesmo. Vou tampar esse buraco aí, vai ter algum cavalo cair dentro. Vou montar um papo aqui. Não pode ficar assim, hein. Ah, vaca. É. É, vamos lá. Vamos lá. O negócio não é fácil, não. Vem comigo, Cânio. Ó. Menos cinco, menos sete, gente. Vamos lá do lado desse tronco aí. Aí, sensibilidade está alta. Vamos baixar um pouco aqui. Aí. Vamos baixar um pouco o volume também. Está muito alto. E esse tronco aqui? Vamos tirar ele. Já tem alguma coisa aqui dentro, Jami? Hã? Não tem não, né? E uma aí? Furada? Só vou limpar aqui já, né? Ah, não tem nada não, Jami, ó. O negócio está aqui no chão, Jami. Pesado, hein? Vamos ver como é que... Ixi, acho que perdi até o rumo aqui, gente. Está aí. Vamos lá. Deixa eu ver se tem pontos aqui já logo. Tem pontos aqui, não está identificando ainda não. Ó. Já identificou já. Opa. Ah, olha aqui, gente. Já está brilhando aqui já, ó. Ah, rapaz. O que será isso aqui, gente? Tem uns... Coisa aqui, ó. Ah. Ó. Parece que é um síndrome aqui de... Vou pôr na... Nas coisas do cavalo aí. Vaca. Ó, vaca. Não sei, né, gente? Muito chique também, viu? Vou pegar uma escova aqui. A gente está... Já está limpando ele aqui já. Mas show, hein? Bonito pra caramba, hein? Olha aí, rapaz. Será que tem mais alguma coisa aí? Deixa eu pegar outro aqui que eu peço. Ah, disparou o negócio aqui. Deixa eu guardar aqui. Não tem mais nada não. Vamos tampar. E aí, gente, ó. Dá continuidade aqui, cara. Vamos tentar passar devagar dessas aves aqui. Está devagar desse tronco aqui, né, gente? Então... A gente não sabe. Tem mais alguma coisa. Ó. Dá um sinalzinho 29, 30. E aí, gente, ó. Vai investigar aqui já. Tem muita raiz aqui, hein, gente? Raiz demais aqui. Ó. Por aqui, ó. Ah, já está saindo aqui já, ó. Ó. Gente do céu. Vai ter sorte assim pra achar. Ó. Ixi. Ah, esse aqui deve ser castiçal. Tá, mano? Tem uma vez que eu acho um castiçal, hein? Ó. Direto eu acho isso aqui. Só que eu fui padre, hein? Algum dia, porque... Quase toda caçada minha eu estou achando isso aqui, gente. Mas até que é bonitinho isso aqui, hein? Tem uma florzinha aqui, ó. É um laço. É um laço? Ah, é um laço aí mesmo, gente. Desculpa aí. A Jana está mais atenta do que eu. Está chuva escando, gente. Parece que vai chover, hein? Mas é muito bonito, viu, gente? Bem bacana também, ó. Show, hein? Segura aqui, Jana. Eu vou dar uma conferida aqui. Pra ver se tem mais alguma coisa. Vou desligar esse aparelho aqui. Senão a gente não aguenta a joada, né? Ó. Não tem mais nada, hein, gente? Não está cantando. Só tapar esse buraquinho aqui. E a gente... Vamos para o próximo local aí. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Senhoras e senhores. Esse aqui é a frente do nosso detector. Esse aqui foram os nossos achados, ó. Esse castiçalzinho que é essa florzinha. Sei lá, sim. Achei esse aqui, ó. Deve ser uma cinetinha. Achei esse relógio aqui. Muito antigo também, ó. Dá uma roteada danada, hein? Achei esse vaso aqui também. Deve ser de colocar flor em cima de mesa. Alguma coisa nesse sentido aí, ó. Ó. Está bem ferrujado lá dentro. Vou dar uma panorâmica aqui. Para vocês verem mais detalhado. Gente. Até semana que vem. Fique todo mundo com Deus. E até mais.